O Flamengo goleou a equipe do Santos e hoje aqui no Tática Didática a gente vai trazer os principais destaques que definiram tanto a derrota do Santos, essa grande derrota do Santos e essa grande vitória do Flamengo, mais uma sob o comando do Renato Gaúcho. Antes eu queria convidar você a se inscrever no canal, seguir a gente nas outras redes sociais, compartilhar esse vídeo com a galera e dar uma olhada na descrição do vídeo porque o nosso clube de membros já está ativo e você tem vários benefícios se tornando membro aqui do Tática por um valor bem tranquilo, então se liga aqui na descrição e dá uma conferida. Bom, vamos para a vinheta e aí já vamos passar para esse jogo entre Mengão e Peixe. Bom, o Flamengo e Santos fizeram um clássico nacional, bem histórico, com muitos confrontos bem legais recentemente e o Diniz comandava o Santos nessa partida, que é um cara que acabou não perdendo para o Flamengo de 2019, um cara que conseguiu muito bem ter um enfrentamento mais físico com aquele time do Flamengo e dessa forma não perdeu nenhum dos dois jogos com o São Paulo, ainda comandava o São Paulo na época o Diniz. O que a gente viu no jogo acabou sendo bem diferente, o Santos mantinha a sua característica e esse é um grande ponto, né? O Diniz mantém a característica do seu trabalho independente do adversário. Se isso dá certo, excelente. Se isso dá errado, não é tão bom assim, porque o Santos tem poucas variações dentro de cenários distintos, né? Da partida que se apresentam, né? Normal que se apresentem em distintas situações e isso acaba não acontecendo, essa variação tão grande do Diniz, né? A gente já vai mostrar aqui algumas imagens, né? E a gente vê como o Santos trabalhava essa bola no setor ofensivo, né? Buscando as infiltrações, a gente vê o Sanches aqui buscando infiltração, o Flamengo fazendo a sua marcação, nesse caso uma marcação mais baixa, que acabou não sendo a tônica da partida, né? O Santos buscando muito a aproximação dos jogadores na zona da bola, né? A gente vê que a bola tá aqui e o Santos tem mais quatro jogadores nessa zona, enquanto tem três fora dela, né? Uma característica do time do Diniz, a gente vê que o Santos tentou fazer uma marcação legal no Flamengo, uma marcação pressão, né? Em alguns momentos, tentou incomodar o Flamengo, incomodar a saída do Flamengo, mais uma vez concentrando vários atletas próximos à zona da bola e o que acontece com isso é que o Santos acaba se desgastando muito, então se isso não dá certo, se isso não é efetivo, se isso não surte um efeito imediato, o Santos acaba se desgastando muito com uma coisa que não vai dar um efeito naquele momento e ainda vai desgastar bastante a equipe na parte física e isso acaba sendo muito consequência depois. E o que foi o que a gente acabou vendo, né? O Santos fez um ótimo primeiro tempo na questão de anular algumas coisas do jogo do Flamengo, né? Algumas questões principais, a saída de bola, a gente vê o Santos se incomodando, né? A própria liberdade no setor defensivo do Flamengo não teve tanta, mas no segundo tempo isso bate muito por conta da questão física e aí foi o que a gente viu, né? O Flamengo deslanchando no segundo tempo, fez o 4x0 todo no segundo tempo, né? Muito por conta disso. A gente vê aqui, mais uma vez, né? Olha como o posicionamento é bem característico, né? São dois jogadores, um encaixe muito legal, né? Da gente observar. São dois jogadores posicionados aqui, dois jogadores, dois jogadores, né? Sempre uma dupla trabalhando muito próximo pra tentar tirar as opções e aí o que o Flamengo começou a fazer foi justamente a inversão de jogadas, que é algo bem, muito bem executado, né? Pra quebrar esse tipo de jogo do Santos, né? Que é um jogo muito dedicado ao setor, né? A presença na zona da bola. E aí acaba abrindo espaço justamente no lado oposto. A gente vê aqui o Felipe Luiz invertendo essa bola, já é o Mateuzinho que tá nessa altura e o Mateuzinho teve muito corredor por conta disso, né? O Flamengo começou a construir a sua jogada assim inicialmente pela esquerda, virando elas pro lado direito, aproveitando a juventude, o gás do Mateuzinho, né? Que tem muita velocidade pra levar essa bola adiante dessa forma. O Flamengo acabou construindo bastante e explorando muito o time do Santos, né? Gabigol marcando aqui, a gente já vê o terceiro gol dele, fez mais uma partidaça, né? Contra o Santos, marcou três gols dos quatro da partida e o Flamengo conseguiu construir de uma forma até bastante natural esse resultado, muito por conta do que se desenhava a partida, né? A gente citou que esse encaixe do Santos era um encaixe muito positivo, mas que se não fosse efetivo na parte ofensiva, né? Ele acabaria, né? O Santos acabaria não tendo uma vantagem no placar e teria se desgastado muito mais do que o Flamengo na altura do segundo tempo. Acabou acontecendo isso, o Santos fez um bom primeiro tempo, sai com 0x0, não sai, não consegue sair com a vitória parcial, né? No intervalo de jogo e dessa forma ele volta pro segundo tempo, já volta bem mais desgastado. Tem peças, né? Tem uma quantidade de peças no elenco menor do que a qualidade das peças do Flamengo e isso tudo acabou sendo o fator primordial, né? A insistência do Diniz no modelo, que não necessariamente é algo ruim, nesse caso foi, né? Acabou sendo. Esse modelo de jogo acabou desgastando os jogadores do Santos, jogadores do Flamengo sobraram, o Santos tinha menos jogadores pra contar, o Flamengo tinha mais jogadores pra contar. Dessa forma o encaixe acabou sendo natural. O desgaste do Santos pesou na estrutura toda do jogo e o Flamengo manteve o seu ritmo, conseguiu contar aí com a entrada boa de peças, né? O Michael mantendo um ritmo muito bom durante os 90 minutos. Entrou Pedro, entrou o próprio Andrés Pereira, né? Que entrou muito bem, inclusive fez uma ótima estreia, apesar de um curto espaço de tempo. E o Gabigol, né? Que fez mais um bom jogo pelo Flamengo. Dessa forma, então, a vitória do Flamengo acabou se construindo, sim, de uma forma natural sobre a equipe do Santos, né? As equipes que vem, né? Trocando resultados interessantes aí na última temporada, o Flamengo em 2019 ganhou por 1x0 com o golaço do Gabigol, depois o Santos aplicou a maior goleada que sofreu o Jorge Jesus no Flamengo, né? 4x0 na Vila Belmiro. Hoje é o Flamengo que dá o 4x0 no Santos, então essas equipes com um histórico bem interessante, recente de confrontos que a gente vai observando. Acompanha tudo do Flamengo aqui, você acompanha tudo do Flamengo e do Santos aqui no Tática Didática, então se inscreve, se torne membro e fique cada vez mais perto da gente para acompanhar esses conteúdos. Valeu e até a próxima.